Porque o corpo do Murilo continua no IML de Goiânia para exames. Ô Mônica, será que já se sabe quando vai ser liberado para a família fazer o velório? Olha Silvia, é justamente por isso, né? Por essa indefinição de data, ele deve ficar ainda pelo menos 10 dias lá no IML para fazer o exame da ossada, é um exame muito complexo, a família deve prestar uma homenagem, né? Até que esse corpo então seja liberado. E para a gente saber mais detalhes sobre esse exame, a necessidade desse exame para poder entender o que aconteceu com o Murilo, esclarecer esse crime cercado de mistérios, eu converso agora com o doutor Antônio Carlos, que é gerente do Instituto de Criminalística. Boa noite, doutor. Esse exame de ossada é o que pode fazer com que o corpo do Murilo passe mais tempo ali no IML? Com certeza, ele é feito pela sessão de antropologia forense do Instituto de Medicina Legal e como o corpo estava em avançado estado de decomposição, são feitos novos exames no corpo no intuito de se conseguir maiores detalhes das circunstâncias que ocorreram, instrumentos utilizados, como foi toda a dinâmica do crime. Então é importante esse exame, é um exame que os profissionais ficam totalmente voltados para descobrir novos detalhes. Eles vão examinar as lesões na cabeça, que provavelmente a causa da morte foi por ferimentos na cabeça. Exatamente. Pode ter sido tiro, pode ter sido uma pancada, uma facada. Instrumento contundente, cortante. Então as lesões obtidas e que eles constatarem no corpo, eles vão descrever e conseguir maiores detalhes do crime. Lembrando que o corpo já foi identificado através das digitais, foi isso mesmo? Isso, o corpo foi identificado pela Polícia Civil, pela papiloscopia da Polícia Civil, que é o primeiro exame para identificação. Se não fosse possível devido ao avançado estado de decomposição, deveria ser feito pela arcada dentária, pela própria sessão de antropologia ou mesmo pela sessão de DNA forense do nosso Instituto. O senhor falou também que ainda precisa ficar pronto o exame para saber se o sangue encontrado em um dos carros, no local onde houve um confronto entre os traficantes e a Polícia Militar é do Murilo. Isso, foi encaminhado pela autoridade do caso, o presidente do inquérito, uma amostra colhida num veículo e querendo saber se realmente era compatível com o sangue do Murilo. Aí nós fizemos o exame de DNA, o resultado já foi repassado à delegacia, mas será revelado para a imprensa em momento oportuno. Tudo isso é importante para entender a dinâmica do crime, entender quando ele foi morto, dá para se ter essa ideia, se ele foi morto imediatamente, o momento em que ele desapareceu, em que a família percebeu que ele não voltava para casa, se foi dias depois. Apesar do corpo nesse estado avançado, ele é possível que os profissionais encontrem elementos que possam tecer ali a cronologia da morte, do óbito, né? Quanto tempo após o desaparecimento e tal, é um exame muito mais complexo, difícil, mas é possível que os profissionais consigam. E a partir desses 10 dias aí, então a família finalmente vai poder velar, enterrar o Murilo? Sim, exatamente. A gente coloca até 10 dias, justamente porque os exames são bastante detalhados, né? E a gente precisa desse tempo para poder, nesse momento é que nós podemos ter maiores elementos para elucidar o crime. Silvia, a gente tem informações, né? E a imprensa tem divulgado que o Murilo quando saiu de casa com o carro do pai para poder encontrar uma namorada, ele acabou que desviou, né? Ele acabou não se encontrando com ela e foi até um mirante, que é um ponto turístico lá da cidade de Seres, e se encontrou com esses quatro jovens que morreram num confronto, né? E a partir disso também a polícia vai tentar entender muita coisa. E tem um amigo da família do Murilo que deu uma entrevista para a nossa reportagem e ele esteve com o Murilo momentos antes dele desaparecer, ele vende churrasquinho ali na cidade. Vamos ver essa entrevista. O pai muitas vezes quer o bem do filho, mas muitas vezes não sabe onde o filho está andando. Quando a gente é jovem, a gente faz coisas... Eu fui jovem também, já fiz muita estrapolia, fiz muita coisa errada que não podia fazer, entendeu? Então, infelizmente, o jovem tem essa garra aí de fazer coisas, né? Faz coisas que muitas vezes não é permitido fazer, foi coisa errada. A juventude, ela é uma coisa de louco, né? Ele estava explicando isso justamente porque esse mirante, muita gente já sabe que é um ponte ali onde as pessoas que vendem droga e os jovens que estão querendo ali consumir droga, acabam se encontrando, né? E a princípio, por câmeras, por testemunhos, o Murilo teria entrado num carro com esses quatro jovens de livre e espontânea vontade. Então, doutor, tudo é interligado, né? Essas informações, os testemunhos, esse trabalho de investigação com esses importantes exames de perícia. Com certeza. As investigações, testemunhas, são todos coligidos com as provas materiais que são elaboradas pela Polícia Técnico-Científica, né? Foi feito exame de local pelo perito do Núcleo de Polícia Técnico de Anápolis, foi feito exame para olhar a compatibilidade do DNA encontrado no carro e agora os exames no corpo para elucidar maiores detalhes do crime. Ok, então, Silvia, alguma pergunta aqui para o doutor Antônio? Quero agradecer, né? E tomara que agilize logo tudo. Eu sei que é um trabalho minucioso para essa família poder fazer esse velório digno desse menino. Obrigada, Mônica. Obrigada, viu, pela sua participação, meu amigo. Agradeço, Silvia. A gente que agradece.